Seu Ramiro, minha chave quebrou na fechadura. Você me faz um favor? O que está acontecendo com essa fechadura, Roseli? Ritinha, vai lá ver a televisão, vai. Está bem. A Jóis saiu? Dona Helena, eu preciso falar com a senhora. O que foi? A Jóis trocou a fechadura. Trocou a fechadura? É, ela chamou o Ramiro e disse que a chave tinha quebrado na fechadura, que era para ele chamar esse chaveiro, esse que fica dia e noite aqui na esquina. Aí o homem veio, disse que era rapidinho, era só tirar o pedacinho que estava lá dentro e pronto. Mas ela não deixou, disse que era para trocar segredo. Mas e agora? Como é que eu vou entrar? Pois é. Eu nem nunca vi uma coisa dessa na minha vida, Dona Helena. A senhora me desculpa, viu? Mas eu acho que ela deixou a senhora na rua de propósito. Vai aqui na casa da Dona Marta, seu Xavier. Não, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha e você não conta isso para ninguém. Não é, Dona Helena, fala com o seu Assunção, pelo menos, né? Vai deixar isso assim? Não, não. Vai ver, foi um engano qualquer. Tem certeza que ela não deixou uma cópia da chave nova para mim? Não deixou nada. O Ramirinho ficou tão apurrinhado com essa história que até saiu um pouco para andar, para esparecer a cabeça. Não é possível. A Lu está aí? Não, não chegou ainda não. Fala com alguém, Dona Helena. Vai ficar na rua. Fala com alguém, Dona Helena. Alô? A Dona Helena, por favor? Ela não mora mais aqui. Manda café, por favor. Não, não. Café simples para duas pessoas. Tá, obrigado. Helena, eu já não sei se a Joyce não precisa de ajuda. Eu acho que ela devia procurar um psicólogo. Mas ela mesma, ela ter consciência de que é necessário. Ela devia fazer uma terapia. Eu acho também.